Então hoje estou de volta trazendo agora a segunda parte do vídeo falando sobre a minha aquisição desta TV de 65 polegadas da marca TCE. Se você não assistiu o primeiro vídeo, acesse o meu canal está lá então a primeira parte quando eu faço a abertura da embalagem para certificar que o produto veio certinho. Agora nessa segunda parte do vídeo vou fazer o teste agora das imagens e dos conectores que eu fiquei de fazer conforme eu mencionei no vídeo anterior. Então ela já está conectada na tomada a luzinha de standby fica aqui na parte de baixo. Então vamos fazer o teste agora ligando ela pela primeira vez. Bom pessoal já para colocar, o meu vídeo agora está sendo feito em cortes para não tomar muito tempo e o vídeo não ficar longo. Então aqui são as imagens do aparelho de DVD conectado na primeira entrada HDMI. Então perfeito, funcionando normalmente. Então vou fazer outro teste agora com as demais entradas. Então pessoal, dei um corte no vídeo aí para poder fazer os testes né, senão o vídeo ia ficar muito prolongado. Então eu testei todas as entradas, todas as conexões parcialmente, melhor dizendo. Então as três entradas HDMI funcionam, estão funcionando perfeitamente. A entrada USB também funciona. O conector da internet que eu estou usando via cabo também funcionando perfeitamente. E a entrada de áudio e vídeo que é aquela que você coloca com os três plugzinhos. Eu até inclusive resolvi comprar esse tipo de modelo que já não está mais vindo TVs com esse tipo de conexão. O que que dificulta isso? Para alguém que ainda tenha algum aparelho eletrônico que tenha esse tipo de conexão, então teria que comprar um adaptador para poder colocar conectada na TV. Essa aqui ela já vem com uma entrada de áudio e vídeo. Inclusive eu mostrei para vocês aí no primeiro vídeo que ela vem com um adaptador. Daí é só conectar então os cabos de áudio e vídeo e colocar nela. Então ela está funcionando, já testei. Esse DVD aqui a gente ainda utiliza. Ele tem entrada USB e também tem saídas HDMI e áudio e vídeo. Então foi testado tudo nele e ela está funcionando perfeitamente. Essas conexões. A única coisa que eu não fiz o teste aqui seria a entrada de áudio digital e também a internet por via Wi-Fi. Então isso eu vou testar posteriormente, mas eu creio que está tudo ok. Então apenas para deixar registrado. E também dois pontos negativos que eu gostaria de deixar destacado aqui é que esse modelo da TCL, essa aqui é uma TCL 65 polegadas, modelo P735. Ela é uma atualização da P725. O que que mudou que eu achei em desvantagem? No modelo anterior tinha duas entradas USB. Essa aqui só tem uma entrada USB. esse é um ponto negativo. E o segundo ponto negativo é que eu procurei a entrada de fixação na parte traseira de fixar em painel. Então eu achei que tem duas entradas de fixação muito baixo para o tamanho da TV. uma TV grande. Então eu acho que essa entrada de suporte de fixação na parede deveria estar mais da metade para cima. E ela está muito abaixo ali. Então não achei muito bom em termos de segurança para o peso da TV. Então quando chegar meu rack aí, onde que daí nós vamos ver, ele tem a possibilidade de deixar em cima que ela vem um conjunto, usando ela com a base fixa, ou então colocar no painel. Isso eu vou ver posteriormente se ela vai me transmitir segurança ou não na hora de colocar no painel. mas eu achei que deveria ser como pelo menos de outras marcas. Deveria estar mais acima, na parte traseira, mais acima para colocar os parafusos e conectar então no painel para ficar um pouco mais firme. Não se tinha muito seguro em relação a isso. Então, para encerrar o vídeo, você que está olhando uma TV, não olhou ainda qual modelo comprar, eu até quero destacar que eu tenho uma TV Samsung, né, e eu resolvi não comprar da mesma marca novamente porque estava um preço meio alto, mesmo sendo uma TV de entrada. E essa aqui para mim foi um melhor custo benefício pelo modelo de entrada, né, da TCL. E daí posso passar para vocês aí alguma experiência em relação a essa TV. Se quiser mais informações, coloca nos comentários. E agora então, finalizando, você que está assistindo esse meu vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e dar o like. E assista os outros vídeos que eu também tenho no canal, né. Você pode ver o primeiro vídeo que eu fiz, na primeira parte, da chegada do produto e a abertura da embalagem. Tá ok? Então eu conto com você aí, deixe seu like e se inscreva no canal.